Hey guys! It's Sarah! Vocês já me conhecem? Aqui é a Sarah Scarcelli Mas eu também estou com uma mulher linda Também chamada Sarah Você pode encontrá-la como Hope Languages No Youtube, Instagram, Facebook É isso E ela é canadense, onde você mora lá no Canadá? Toronto 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 Você também pode falar tanto Toronto quanto Toronto Sim, sim Só que eu falei Toronto Então se você tiver pronunciado e alguém falar Ah, tá errado, você pode falar assim Não, tem essas duas formas que você pode falar Já conversei com a Sarah que mora em Toronto E eu posso falar as duas formas Exatamente Ela está aqui no Brasil no momento E ela já veio aqui umas outras vezes também E são muitas experiências Existe um contraste muito grande entre o Brasil e o Canadá Quais foram assim A sua perceptiva de coisas assim mais bizarras, mais estranhas Relacionadas ao Brasil, que pra você é bizarro ou estranho? Olha, tem bastante coisas que eu achava tipo Oi? Primeiro, eu vi os ovos que ficam fora da geladeira Porque no... No mercado No mercado, né? No supermercado, pra mim, eu vou... Se eu quero achar os ovos, eu vou pra geladeira Eu vou abrir a geladeira no supermercado Pra pegar meus ovos daí Mas aqui eu tava procurando ovos na geladeira No supermercado Porque o orgulho Eu falei Putz, eles não vendem ovos aqui Vendem ovos E eu vi que teria uma mesa cheia de caixa de ovos Eu falei, oi? Eles estão estragados Mas agora eu sei o que aconteceu Sabe que eu já fui pro Canadá Eu fui pros Estados Unidos E isso é uma coisa que eu nunca reparei Sabe, você repara na necessidade Quando você precisa de algo E você aprende muito rápido Vai ver, eu realmente nunca procurei ovo no mercado lá fora É, é diferente, é diferente Nossos motoqueiros não andam no corredor Hummm... Os nossos também não, Sarah Como se? Não andam no corredor Eles voam pelo corredor É Eu fico assustada porque eu não estou acostumada com isso E também você não pode fazer weaving in and out of traffic Você não pode ir assim, 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 assim E eles estão sempre passando Weaving é como se fosse, assim, costurar as filas Só costurando, né? Você não pode, vai levar uma multa E aqui é outra coisa Mas tudo bem Eu acho que isso é bem diferente Eu não estou falando que é mal Isso é diferente que eu não estou acostumada Jogando papel, às vezes, no restaurante Eu vi não jogar na privada Aham Então você tem que jogar o papel no lixo Depois que você vai no banheiro, sabe? Sim E eu não estou acostumada com isso Então os primeiros dias Eu joguei na privada Eu fiquei Oh! Entupiu? Não, não, não Graças a Deus não entupiu nada Mas levei muito tempo para eu aprender que Se acostumar É E assim, para alguns gringos Pode soar bem estranho Porque vai parecer que você está, assim, cultivando o seu lixo por uma semana No seu banheiro E já lá no exterior Eles jogam realmente na privada E não tem mais, assim, que lidar com isso O sistema é diferente É, de encanamento É isso Eu não estou falando mais uma vez Eu não estou falando que uma é certa ou uma é errada Só que é diferente para mim Eu tive vontade de ir para a Itália Ainda não fui Ainda Mas eu vi umas fotos também De alguns banheiros na Itália Que eu imagino que tenha também em outros lugares na Europa Um buraco no chão Que é um buraco no chão E eu não sei Não sei É diferente Leva tempo para acostumar Se você já foi para a Europa Se você conhece Nos informe, né? Porque existe realmente diferentes hábitos Nos banheiros pelo mundo, né, gente? Na verdade Como é que você falou em outro vídeo? Cada um, cada um? Yeah, to each their own To each their own Outra coisa também Eu percebi aqui Que vocês não bebem muito da torneira Água da torneira A gente fala em inglês tap water Tap water Tap water Em casa eu bebo muito tap water Eu provei pela primeira vez a água do barro Do filtro do barro Teve um gosto para mim de barro Ok É Mas eu acho que com o tempo também vou acostumar Não foi muito ruim Eu não estou falando aqui Eu não É que a água fica tipo mais fresquinha, né? Todo mundo me falou isso Mas minha primeira impressão Era que teve gosto de barro mesmo Mas se você me dá essa água E você fala para mim Sara, se eu só tenho isso em casa Eu bebo facilmente, tranquilamente E aqui a questão de tomar água da torneira Eu acho que existe uma diferença também Na água da torneira de lado Que da água da torneira daqui Hum Em que aqui ela não é filtrada, né? Hum Muitas vezes então Aí você vai estar tomando uma água que não é filtrada Sim Eu já vi, eu já conheci pessoas que vieram para cá E tiveram bastante assim, dor de estômago Às vezes porque a água que a gente usa é diferente da água que eles estão consumados lá Sim Para refeição mesmo Não que eles estão tomando água de uma sarteneira Mas água... Mas eu acho que é alguma coisa desse tipo, né? Aí até você se acostumar Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez quando você veio para o Brasil Sim, aconteceu comigo Mas... Só para você saber Algumas restaurantes no Canadá Se você pede água também Eles vão te dar água da torneira É Numa jarra de vidro e tal Mas eles vão botar na sua mesa e você acha muito chique e tal Mas é algo da torneira É verdade, gente Ó, para se pensar E que mais? Ah, que mais? Algo estranho Uma coisa que também eu me acostumei usando... Não todas as famílias, sabe? Mas muitas casas, eu entrei em casa, eu tiro meus sapatos e eles falam Não, não, fica com seus sapatos Não queremos seu chulé aqui Eu fiquei tipo... Oi, você não quer que meus pés toquem no seu chão? Você acha que eu tenho chulé? Meus pés não fedem? Eu fiquei tipo... Constrangida É, isso Mas agora eu percebi que com algumas casas é bem comum fazer isso Então... É... Sabe por que, na verdade? É porque minha irmã mora no Canadá, né? E, assim, lá, neva... Enfim Então, assim, as botas, elas voltam sujas Molhadas Isso E aí, cria-se esse costume de tirar o sapato Para que você não traga toda aquela imundice da rua para dentro da sua casa que está limpinha E um brinco, né? E... Ai, que engraçado, em português a gente fala um brinco, né? Para referir que algo está, assim... Um earring? Yeah! Yeah Shining like an earring Ah... Shining like an earring Shine bright like a diner Yeah! Ou talvez o chão da sua casa é que nem o da Rihanna Shining bright like a diner E também, o que que você achou, assim, de estranho, talvez, com relação a relacionamento? Tem alguma coisa que chamou sua atenção? Tudo bem que todo mundo sempre diz que o brasileiro é mais caloroso e etc... Mas teve algum outro hábito? Alguma coisa que você notou entre as pessoas? Ah... Que você, tipo, stood out to you, sabe? Vocês gostam de Whats... Whatsapp Aham... Vocês gostam de... Todo mundo tem Whatsapp Até as lojas aqui tem o símbolo de Whatsapp e o número para poder contatar eles Aham... Os seminários, os nutricionistas, os médicos aqui, todo mundo tem Whatsapp Todo mundo que se conhece, que eu conheci na praia, você tem Whatsapp? Você tem Whatsapp? Aham... E no Canadá a gente não usa, eu to falando da minha parte Tá... Na minha família, tem quase ninguém que tem Whatsapp Aham... Só se a gente tem amigos ou amigas nos outros países que a gente quer se comunicar com eles Que a gente vai usar Whatsapp, mas entre família e tal E também a gente não tem esses grupos Eu percebi que os brasileiros tem vários grupos O grupo do Zap Zap É... E se alguém sai do grupo, cria confusão entre o grupo O drama do Zap Zap Então... Ficou engraçado para mim, porque eu não estou acostumada com isso Mas também... Eu... Agora eu gosto Eu comecei a criar meus próprios grupos no Whatsapp Ah... E também os tegras no Whatsapp E os nomes, e as fotos para aquele grupo Vai ter uma foto que pertence ao grupo e tal A foto oficial do grupo no Zap Zap É... Eu gostei, eu gostei Então, isso eu já tinha reparado também Os meus amigos, assim, norte-americanos Eles não usam muito o Whatsapp E tem alguns que tem E aí, se eu mando uma mensagem, demora uma eternidade Simplesmente porque não é habitual Eu acredito que... Não sei se eles usam mais o outro formato de texto Text messages, sim Ou partiu ligação? Não, não, nós... Só mensagem Tudo que nós fazemos é só mensagem Mas é... Só mensagem Eu tenho uma teoria sobre isso Quando eu fui para os Estados Unidos Pelo menos o que eu percebi Eu não sei... Corrijam-me se eu estiver errada Mas, assim... Lá, text message era ilimitado Então, assim, você assinava um plano de celular E você podia, tipo, ligar... Unlimited text É, unlimited text E aqui, não é assim, né? Então, aqui, por exemplo, a forma gratuita É usando a sua internet Que vieram os aplicativos E hoje você pode se comunicar gratuitamente por lá Ai, Sarah, eu adorei ter você aqui Thank you for having me, Sarah Thank you for coming I came all the way from Canada From Canada, you guys So, it was amazing I'm so glad that you're here And thank you guys for watching If you want to know more about Sarah Or Sarah You can follow her on social media And you can also follow me on social media So, I'll see you next week Or every day on social media Bye, guys! Bye!